Olá, aqui é o Victor Palandri e essa é a nossa série 100 dicas de copywriting, rápidas e poderosas para qualquer nicho. Anote tudo, coloque em prática e ganhe mais dinheiro. Vamos lá! Dica número 44. Você comete esses erros ao... alguma ação? Essa é uma estrutura de frase muito legal que você pode utilizar em headline, você pode começar um vídeo, você pode utilizar no YouTube, enfim, ela chama muita atenção da pessoa porque ninguém gosta de errar, né? Os erros, eles são falhas nossas. Quando a gente está errando, a gente fica bravo, na verdade, frustrado ou pior. A gente se acha meio idiota, né? Puta, que erro besta que eu cometi. Nossa, só eu errei isso, eu sou o único tonto, não é? A gente se machuca muito quando a gente erra. Então, se a gente usa esse tipo de frase das nossas copy, a gente rapidamente ganha a atenção da pessoa porque ela vai ficar na dúvida. Será que eu cometo esses erros mesmo? Então, você comete esses erros ao tentar emagrecer? Você comete esses erros ao investir em ações? Você comete esses erros ao gravar vídeos? Você comete esses erros ao escrever cartas de vendas, né? Então, a pessoa vai falar, vai, que erros que são? E ela vai ter a curiosidade de querer ver quais são esses erros, vai continuar lendo o seu texto, assistindo o seu vídeo, ou então lendo o seu e-mail, tá bom? Então, uma estrutura que você pode usar, simples, básica, mas muito poderosa, porque trabalha com a curiosidade e também com essa questão aí de que errar é algo doloroso, né? Para o ser humano. Logo, se a gente puder ver os erros que a gente está cometendo, a gente vai poder evitar. Então, é uma headline massa aí para você estar trabalhando. Um forte abraço, então, e até a próxima dica. Um forte abraço, então, e até a próxima dica.